E a Polícia Civil de Arasatuba investiga a morte de um tratorista que levou um tiro enquanto pescava no rio Tietê durante a madrugada. A suspeita é de que Geraldo da Silva Souza, de 27 anos, tenha sido morto por caçadores. Isso porque ele estava às margens do rio pescando com outros dois amigos, com a água na cintura, na altura da cintura. Assim como esses pescadores que foram flagrados hoje pela nossa equipe. Segundo testemunhas, quando o barco se aproximou, um tiro foi disparado. A bala atingiu o ombro direito da vítima, que chegou a ser socorrida, mas morreu antes mesmo de dar a entrada na Santa Casa. Os ocupantes do barco fugiram e ainda não foram localizados. Segundo o delegado responsável pelo caso, o calibre da bala que atingiu o rapaz é de .44, que é usada em espingardas. O que reforça a tese de caçadores terem confundido a vítima com algum animal.